É o DJ Ozak, ele que tá barulhando Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Vou dar mata-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-pa-caralho Vou dar mata-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-aralho Vou dá mata-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-aralho Vou parar mata-pa-ta-pa-ta-pa-aralho Vou penetrando a tua bucita Vou penetrando a tua bucita PENETRANDO NA TUA BUSCETA DJ E OZAC, ele que tá barulhando Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda ardendo Vou dar tá papo, tá papo, tá papo, tá papo, tá papo pra caralho Vou penetrar na tua busceta 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 Tá papo pra caralho Vou penetrar na tua busceta Dou�имa na tua busceta SA na thanks